Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez do canal Maravilhas Compartilhadas e hoje nós vamos confeccionar um pocket letter de Páscoa. Eu vou usar aqui no pocket letter o saquinho com nove bolsinhos, tá? E vou usar também o kit digital Fofura de Páscoa do Armazém Criativo, é da Cris Oliveira. Então, este kit aqui, ele é muito fofo, porque os papéis são bem delicados e as figuras, olha que amor! Eu fiz tudo pequenininho, né? Eu imprimi pequenininho justamente pra poder fazer o pocket, mas ele é muito fofo, muito legal mesmo. Eu adorei este kit aqui. Eu vou deixar na minha página do Facebook, tá? O link pra vocês poderem ir pro Armazém Criativo e dar uma olhadinha neste kit e em outros kits maravilhosos que a Cris Oliveira tem na página dela, certo? Então, vamos começar? Bom, eu vou usar aqui a fita banana, tesoura, cola, carimbeira marrom, brilhinhos e o que eu for usando assim a mais eu vou mostrando pra vocês, certo? Então, bora começar este projeto! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tritinho, pessoal! Aqui está! Olha que delicadeza ficou o Pocket Letter, feito com um arquivo da Cris Oliveira do Armazém Criativo. Kit de Páscoa. Ficou muito legal, eu gostei, ficou bem delicado e eu já coloquei alguns mimos, né? Aqui atrás também já coloquei dois mimos, mas eu ainda vou encher mais de mimos aqui e vou presentear alguma amiga também. Ok, pessoal? Então, este foi o Pocket Letter de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar o joinha, se não é inscrito no meu canal, aproveita e já te inscreve. Convido os amigos para virem se inscrever, para virem participar, participar da minha página, participar do meu Facebook, do Instagram, certo? Então, beijos, sucesso sempre, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri